Então, vamos lá. Se você estiver com um caderno, anota as coisas que eu vou falar para vocês. Primeiro, nós vamos ver um pouquinho sobre os interruptores. E aí, basicamente, nós temos interruptor simples, interruptor paralelo, interruptor intermediário, interruptor bipolar simples e interruptor bipolar paralelo. Dependendo da região do território nacional, nós temos a possibilidade de utilizar interruptores para 127 volts e interruptores para 220 volts. Isso que eu acabei de falar é aplicado quando nós temos o sistema de energia onde fase neutro é 127 volts e fase que fase é 220 volts. Não sei se na região onde vocês moram, entre fase neutro é 127 volts ou entre fase neutro é 220 volts. Se for fase neutro 220 volts, tem dois interruptores aqui que não tem necessidade de utilizar. Mas eu vou abordar todos eles até mesmo para que vocês conheçam. Então, primeiro, interruptor simples. Ele tem esse nome porque, de fato, ele é muito simples. Então, aqui nós temos, desse lado aqui... Deixa eu só fazer isso aqui. Então, aqui nós temos o diagrama multifilar, onde ele mostra a ligação dos elementos. É comparado aí ao que você encontra em uma embalagem, por exemplo, de um componente, quando você adquire ele. E representando aqui em cima, nós temos, de forma simplificada, um quadro de distribuição, onde nós temos lá vários disjuntores. Aqui ele tem só um disjuntor, um barramento de aterramento e um barramento de neutro. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nesse diagrama, nós temos o barramento de neutro, como eu falei, o barramento de aterramento. E aqui nós temos o condutor chamado fase. Então, em um quadro, nós temos fases, neutro e aterramento. E aí, o que acontece? Nós estamos pegando lá do disjuntor, nós conectamos um fio lá, normalmente vermelho ou preto, e da outra extremidade, nós estamos conectando aqui no interruptor simples. O interruptor simples é composto apenas por dois parafusos. Aqui, se você tiver com o caderno, anota isso que eu vou falar. Crie o hábito, principalmente se você fazer isso na aula prática, de utilizar sempre o parafuso do meio para colocar a fase. Nesse caso, no interruptor simples, isso é indiferente, vai funcionar de qualquer maneira. No entanto, eu aconselho a sempre já criar este hábito de colocar aqui no parafuso do meio, porque os demais interruptores que nós vamos utilizar, todos eles precisam que o interruptor fique, desculpa, que a fase fique no parafuso do meio, porque senão não vai funcionar corretamente. Então, se você já cria esse hábito, não tem problema, você já dificulta o seu erro. Você acaba não dando tanta sorte para o azar, tá bom? Então, já começa a criar essa boa prática de instalação. Então, a fase vai no centro do interruptor, depois nós temos, de alguém para cá, o condutor aqui é a fase, e aí ele sai um condutor do interruptor e vai para a lâmbada. O nome desse interruptor, desse condutor, é o retorno. Então, eu coloquei o nome aqui dos elementos para que você também já comece a se habituar. O condutor térmico, normalmente não, ele é na cor verde ou verde e amarelo. O neutro, azul, a fase, que pode ser vermelho ou preto. E o retorno, que apesar de estar em amarelo aqui, ele pode ser branco ou marrom. Depois a gente pode até fazer uma aula só sobre o que a norma NBR 5410 diz sobre as cores. E isso, acredito que não vai mudar da de 2004 para a de 2024. Talvez o número do item na norma, mas o texto em si, acredito que não mude, né? A questão das cores. E outro ponto muito importante, também se tiver o caderno, anota isso que eu vou falar. O retorno, nesse caso aqui, ele sempre vai na parte central da lâmpada. Ou, no caso, quando você tem o receptáculo, que algumas pessoas chamam de bocal, mas o nome é receptáculo, ele deve ser conectado, o condutor retorno, aonde no receptáculo fica em contato com a parte central da lâmpada. Por quê? O neutro, ele vai direto na parte da rosca. Então, o neutro acaba indo nessa parte da rosca. Bom, então aqui a gente tem o diagrama multifilar. Perceba que o diagrama multifilar, ele é muito didático. Ele te mostra exatamente onde está o fio, aonde você conecta e para onde ele é conectado. Tem as cores, tudo bonitinho, então ele é bem amigável, né? Bem didático. No entanto, num projeto elétrico, na vida real, lá no chão, na hora de você puxar os cabos, tudo mais, você não tem esse diagrama aqui. Talvez você até tenha. Mas você se depara com um próximo item aqui, que é o diagrama unifilar. Ah, e detalhe, desculpa, estou pulando o metá. Você tem também o condutor terra e você leva aqui para a lâmpada. Aí talvez alguns já falam, peraí, mas peraí, eu vou colocar o terra na lâmpada? Eu vou ligar o condutor terra no vidro da lâmpada? Não, pô, isso está errado, professor. Desculpa, mas isso está errado, você está falando besteira. Então, o que acontece, pessoal? Todo circuito precisa ter um condutor de aterramento. Isso é fato, isso está lá no NBIS 5410. Infelizmente, eu não vou saber dizer o item, mas depois eu posso voltar e falar para vocês qual que é esse item. Mas o que acontece? Ter um condutor de aterramento num circuito de iluminação não implica que você vai ligar no vidro, no cubo da lâmpada, mas você normalmente conecta na estrutura metálica que sustenta essa lâmpada. Aqui nós temos até tamanho antigo isso aqui, uma lâmpada incandescente. Mas se você olhar normalmente, você não tem uma lâmpada incandescente mais e você não tem ela pendurada. Você tem normalmente um lustre, você tem lá uma luminária. Essa luminária, esse lustre, ele acaba tendo, ele é metálico ou tem partes metálicas. Então, essas partes ou essa parte metálica, ela sim deve ser aterrada. Então, por isso que o condutor terra aqui, ele está meio tracejado. Poderia ser mais, mas tudo bem. Justamente para deixar isso em evidência, que não é na lâmpada em si, mas na estrutura metálica, na luminária. Na luminária, fugiu o nome, mas enfim, lá na luminária. Está no lustre ou coisa do tipo, na parte metálica. Porque a parte metálica, sim, deve ser aterrada. Isso aqui é motivo, às vezes, de muita briga na internet. O pessoal, às vezes, vê um diagrama desse e já questiona a questão do aterramento na lâmpada. Ele não é na lâmpada, mas na estrutura. Só que agora a gente vai ver isso aqui no unifilar, esse carinha aqui do lado. Então, aqui nós temos um cômodo, um cômodo bonitinho aqui. E o que a gente precisa analisar, primeiro, é o seguinte. Opa, adiantei aqui. Quem é quem desse lado comparado com o multifilar? Então, vamos primeiro associar as coisas. E mais uma vez, se você tiver o caderno, já faz um desenho, mesmo que seja um rascunho, fazendo, bom, esse símbolo aqui é tal coisa, esse símbolo aqui é tal coisa. Então, esse cara aqui, apesar que isso também tem no livro digital e no material web, mas, às vezes, anotando, você fixa melhor a informação. Então, esse desenho aqui é o quadro de disjuntores. Ou seja, isso aqui representa isso daqui, disjuntor e barramentos. Bom, esse cara aqui, essa circunferência com a letra T no meio, e esse símbolo pode mudar um pouco, às vezes pode ser só uma circunferência, mas esse símbolo aqui é a lâmpada. Ou melhor, é o ponto de iluminação. Então, imagina que você olha para o teto e você vê um buraco lá e três fios. Por quê? Aqui você pode colocar a lâmpada luminária, aquelas luminárias com várias, aquela calha de lâmpada fluorescente, lâmpada de LED, enfim. Então, esse aqui estamos representando a lâmpada. E, por fim, o que falta aqui é o interruptor. O símbolo do interruptor simples é uma circunferência menor com um risquinho, parece um pirulito, né? Então, ele tem uma circunferência menor, deve ser obrigatoriamente menor que a circunferência da lâmpada, para não causar confusão, tá bom? Então, a circunferência da lâmpada é maior e aqui do interruptor é menor. Na verdade, a gente vai ver que todos os interruptores são circunferências menores, mas aí tem alguns detalhes que os diferenciam. Então, aqui a gente tem a lâmpada e aqui o interruptor. Essa linha que está aqui é o que não aparece aqui, são justamente os eletrodutos, ou seja, é aquele cano, o pessoal fala que não é cano o nome, é eletroduto ou conduíde, que ele vai acomodar os cabos. Então, você não vai passar na parede direto sem nada, ele taca cimento em cima. Você tem aí os eletrodutos que vão acomodar os condutores da instalação elétrica. Então, essa linha aqui e essa linha são eletrodutos, não são condutores. Primeira coisa que a gente tem que fazer, olhando para o diagrama unifilar, eu vou vir aqui e vou dar nome para as coisas. Opa, vou botar um aqui. Por exemplo, interruptor. Eu vou identificar interruptor com letra. Então, nesse caso, eu estou utilizando a letra A. Poderia ser a letra B? Sim. Letra X? Qualquer letra, cara. Inventa uma. É uma letra, coloca aí. Não tem problema. Não, mentira. Não inventa nada, não. Pega do alfabeto que está bom. Poderia ser qualquer uma. Eu comecei com a letra A, mas poderia ser qualquer outra. Então, anota no seu caderno. Interruptor é identificado com letra. Repito, todo interruptor em um diagrama unifilar é identificado por letra. Bom, e você já vai entender o porquê. E essa letra é muito importante. Aqui em cima, nós vamos colocar na parte da lâmpada, aqui nessa parte de cima, qual é a potência dessa lâmpada. Nesse caso, eu estou usando o exemplo de uma lâmpada de 100 watts. Com a questão da lâmpada de LED, essas potências vão reduzir drasticamente. 10, 12, 15 watts. Tá bom? E olha só, agora nós temos o número 1 e a letra A. Já vou falar do número, mas esse A aqui, ele está falando para nós o seguinte. Se eu olhar para esse diagrama, e sabendo que isso aqui é uma lâmpada, e sabendo que isso aqui é um interruptor, eu já consigo dizer o seguinte. Ah, beleza. Esse interruptor controla todas as lâmpadas que têm a letra A. Qual é que tem a letra A? Esse cara aqui. Talvez aí, você já tenha visto, ou até tenha na sua casa, um interruptor que ligue 2, 3, 4 lâmpadas. Se você parar para analisar um diagrama unifilar dessa situação, você vai ter 3 circunferências, e as 3 vão ter a letra A. Porque as 3 são comandadas pelo mesmo interruptor. Imagina que você tenha 4, 5, 6 filhos. Todos têm um nome diferente, mas o sobrenome é igual. Então, beleza. Aqui é a mesma coisa. Tem, entre aspas, o mesmo sobrenome. Para indicar que tem o mesmo parentesco. Então, aqui, basicamente, quem controla esse ponto de luz, esse interruptor? Aqui, professor, mas eu estou vendo que tem o interruptor aqui. É óbvio que é ele. Ok. Aqui a gente está trabalhando com um cômodo. Mas pensa numa casa. Pensa numa instalação grande com 3, 4, 5 cômodos. Então, isso já cresce bastante. Não precisa nem pensar muito a coisa. Olha na sua casa. Independente do tamanho, com certeza vai ter 2 ou 3 interruptores. E cada um acende uma lâmpada diferente. Então, se no cômodo que você está tem um interruptor com uma lâmpada, esse interruptor, vamos supor, você identificou com uma letra A e a lâmpada é a letra A. Talvez o do corredor lá fora da cozinha, ou do outro cômodo, tem um outro interruptor, a letra B, para a lâmpada B. Agora, o que acontece? Além de ter a letra, na lâmpada também tem esse número aqui. Esse número é o número do circuito. Aí você fala, eita, professor, como assim número de circuito? Vamos fazer de uma maneira mais didática. Vamos supor que você vai lá no quadro de distribuição da sua casa e tem um disjuntor que desliga a iluminação. Ou seja, você vai nesse disjuntor, desliga esse disjuntor e você fica no escuro. Todas as lâmpadas param de funcionar. A televisão permanece ligada porque está na tomada. Tudo que está na tomada fica ligado. Você consegue tomar banho, você consegue lavar a louça se for uma torneira elétrica, enfim. Consegue carregar o celular. Mas toda a iluminação não funciona, porque você desligou o disjuntor. Quando a gente fala de número, esse número, o número do circuito, nós podemos fazer uma analogia, um comparativo mais didático, falando que é o número do disjuntor. Então, o disjuntor número 1 é o disjuntor do circuito de iluminação. É o disjuntor responsável por ligar ou desligar toda a iluminação da sua casa. Então, imagina um quadro com vários disjuntores. Quando eu tenho o número 1 aqui, eu estou falando que o disjuntor número 1, lá dentro do quadro, é o disjuntor que desliga essa lâmpada. Ou, no caso, se você tem na sua casa várias lâmpadas, vários circuitos de iluminação, eles estão no mesmo disjuntor. Ou seja, eles estão no mesmo circuito. Então, quando eu falo circuito número 1, significa disjuntor número 1. Eu não vou falar disjuntor número 1. O termo certo é circuito número 1. Mas entenda que quando eu falo, olha, o circuito número 1, já pensa assim, bom, então eu tenho um disjuntor lá no quadro, esse disjuntor é o disjuntor número 1. Tá bom? Então, é quando eu vou lá no disjuntor, desliga, eu sei que essa lâmpada para de funcionar. Porque eu cortei aqui a alimentação do disjuntor. Até esse momento, a gente só falou dos elementos. Agora, o que nós não temos aqui ainda são os condutores elétricos. E é isso que a gente vai começar a ver agora. Então, olha só. Eita, lasqueira. Para se tornar algo didático, eu deixei as cores iguais, as cores que estão aqui do lado. Mas já entenda o seguinte, num projeto elétrico as coisas não são coloridas. É preto e branco. Principalmente quando você pega um projeto, provavelmente ele foi feito no AutoCAD e ele foi feito todo em preto e branco. Não compensa fazer colorido. Até mesmo porque, dependendo, você anda com uma folha A0 lá na obra, não tem o porquê você colorir. Então, você precisa se basear nesses símbolos. Esse L de ponta cabeça representa o neutro. Essa barrinha em pé que passa aqui o eletroduto é a fase. E esse T que não transpassa o eletroduto, ele fica só na metade para cima, é o símbolo do Terra. Tá bom? Então, isso você precisa começar a se habituar com esse tipo de símbolo. E detalhe, imagine o seguinte, você vai lá na sua casa, abre um quadro de distribuição e tem vários disjuntores. E tem lá o barramento de Terra e o barramento de nêutro. Aí você vai lá, conecta um condutor verde no barramento de Terra e aperta o parafuso. Conecta o condutor azul no neutro e aperta o parafuso. Conecta o condutor vermelho no disjuntor e aperta o parafuso. Você vai pegar esses três condutores aqui dentro do quadro e vai passar no eletroduto. Então, você vai passar ele, vai pegar lá o passafio, enfim, e vai passar ele aqui. O fato de eu ter esses três condutores nessa linha já indica que esses três condutores estão em toda essa extensão do eletroduto, do conduíte. Então, eles estão todos aqui. Agora, o que acontece? Comparando este desenho com o desenho do lado, dos três condutores que eu estou mostrando para vocês... Ah, e detalhe, eu tenho que indicar em cima que é o número 1. Por quê? Porque eles pertencem ao número 1. Pô, professor, mas você falou do disjuntor. O neutro e o Terra não estão no disjuntor. Concordo plenamente. No entanto, se eu desligar o disjuntor, nada funciona. Eu vou ter o neutro, mas sem fase ele não funciona. Eu vou ter o Terra, mas sem fase, apesar que é de proteção, entre aspas. Então, o que acontece? Esses três condutores são representados como o número 1. Desses três, dois ficam na lâmpada, que são quem? O neutro e o Terra. Então, desses três condutores que você está puxando, quando ele está, aparece esses três lá em cima, no teto. O que você vai fazer? Você vai já pegar o neutro e conectar na lâmpada. Você pega o Terra e conecta na estrutura metálica, se existir. E a fase? Ela passa por aqui, mas não está nem aí para a lâmpada. Ela pode até aparecer lá em cima, quando você olha no teto, lá no buraco que tem no teto, mas ela não será conectada na lâmpada, como a gente pode enxergar aqui no multifilar. Então, o condutor fase vem... Os três vêm juntos, né? O neutro e o Terra morrem aqui. Só que agora, o que acontece? Agora sim. O neutro, a fase, ela vem para cá. E o que é essa linha aqui, professor? Putz, está inventando moda. O nome dessa linha é linha de chamada. Por quê? Imagina o seguinte, eu coloco essa linha vermelha, eu coloco ela de lado aqui, assim, ó. Aqui, como eu disse, é um cômodo só, mas quando você pega um projeto, você começa a ficar virando a folha, para conseguir entender o que está no diagrama. Para deixar algo mais limpo, para você não precisar ficar virando a folha toda hora, você coloca essa linha de chamada, tá? Apenas para ficar um negócio mais organizado, tá? É uma forma de dizer que o seguinte, olha, nesse condutor, perdão, desculpa, neste eletroduto, tem um condutor vermelho. E esse condutor vermelho é a fase. E essa fase, ela veio direto para cá. Chegou aqui, você vai parafusar no interruptor, que está aqui, ó. Chegou no interruptor. Então, perceba que para que você consiga entender o diagrama unifilar, isso aqui, o multifilar, tem que estar muito claro na sua mente. Então, quando a gente fala o seguinte, olha, instalação de interruptor simples, esse desenho aqui para você, já tem que vir na mente na hora. Se eu falar para você, fusca vermelho, você já vai enxergar o fusca vermelho. E agora, entra a pergunta e o retorno, professor. Olha só, uma vez que entrou a fase, chegou a fase do interruptor, vai subir o retorno, tá? Fusca era um alicate, verdade, só isso já resolve. Não tem o que para o fusca com isso. Então, ó, desceu a fase, vai subir agora o retorno. Ó, desceu a fase, sai agora o retorno para a lâmpada. Então, está aqui, ó. Então, nesse eletroduto, nesse trecho que eu estou indicando com o cursor do mouse, tá? Nesse pedacinho aqui, tá? Eu estou mostrando para vocês o seguinte, tem dois condutores, uma fase e um retorno. Só que a fase, ela está descendo para o interruptor e o retorno está subindo para a lâmpada. Tá bom? A fase e o retorno precisam ter identificações, ou seja, um lado. Como assim, professor? O número 1 é o que está aqui, ó. Ou seja, quando eu olho para esse 1 e vejo que é uma fase, eu sei que essa fase pertence ao disjuntor número 1. Imagina que a gente tem vários circuitos aqui. Eu olho para esse risco. Fala, beleza, é uma fase. Mas, pô, tem 18 disjuntores. Essa fase veio de qual disjuntor? É de qual circuito? É de um circuito de iluminação? É de um circuito de tomada do quarto? Da cozinha? É de um chuveiro? Como é que eu vou saber? Então, eu preciso ter a identificação dele aqui. Talvez isso falando fique muito óbvio, porque nós só estamos trabalhando com um cômodo. Porém, quando nós trabalhamos com uma casa inteira, aí o negócio é mais complicado. Aí se faz. É importante ter essa identificação. E a letra A, aqui por causa do retorno? Porque, imagina aí novamente, você tem aí... Vamos supor que você tem um ambiente onde você tem dois ou três interruptores. E cada um deles controla uma lâmpada. Como você vai saber que esse retorno é para essa lâmpada? Ele pode ser para a lâmpada da sacada aqui fora. Às vezes você tem um interruptor em um cômodo que liga uma lâmpada que está em outro local. Então, você precisa identificar o retorno para falar, para informar para que lâmpada ele vai. Então, você tem que ter a letra na lâmpada, a letra no interruptor e a letra no retorno. Porque o retorno é gerado, entre aspas, pelo interruptor. E assim, nós temos a nossa ligação, o nosso diagrama unifilar do interruptor simples. E aí a gente finaliza o diagrama unifilar desse cara. Alguma dúvida nessa elaboração? A gente vai fazer mais alguns ainda, mas alguma dúvida? Bom, galera, eu já estou com a estrutura aqui do interruptor simples montada. Bom, eu vou apresentar para vocês as ligações e abordar alguns pontos aí que estão de acordo com a norma. Bom, então, antes de tudo, antes que o pessoal comece a reclamar, falar, postar nos comentários. No quadro, eu sei, está faltando o DPS, mas isso aqui é um quadro de teste. E o motivo desse vídeo é justamente evidenciar a montagem do interruptor e não do quadro em si. Bom, então nós temos aqui o nosso interruptor simples. E eu tenho aqui, saindo do disjuntor aqui monopolar, eu tenho uma fase. O outro aqui está de reserva para os próximos vídeos que eu vou fazer para vocês. Mas então nós temos a fase e ela vem e é conectada direto aqui no interruptor simples. E o interruptor simples possui apenas dois parafusos. Então, de fato, é bem simples. Então nós vamos conectar em um dos parafusos. E eu já aconselho, pensando nos nossos próximos vídeos, nas próximas aulas práticas, que você cria o hábito sempre de colocar a fase no parafuso do meio. Saindo da extremidade, um fio, no caso, branco, que é o retorno. Aí vale lembrar aqui, salientar, que no caso, a fase eu estou usando com um cabo vermelho. E eu fiz um vídeo referente ao padrão de cores de acordo com a NBR 5410. E eu vou deixar aqui no canto superior do vídeo, para você poder dar uma olhada, ok? Bom, então aqui está saindo o retorno. E o retorno, ele vem direto aqui para o receptáculo, ok? Então eu já inseri aqui. E o outro extremidade, do outro lado, nós temos o condutor neutro, tá? Aqui ele está um pouquinho maior, mas ele está vindo aqui do barramento, ok? E vale também outra informação muito importante, que alguns eletricistas deixam passar batido. O neutro, ele deve ser conectado no receptáculo, de tal forma que ele fique conectado com a rosca do receptáculo, e não com a parte central. Ou seja, o retorno, ele sim ficará conectado na parte central aqui do receptáculo, ok? Bom, então vamos de fato agora verificar o funcionamento. Então eu vou desligar, vou ligar na verdade o nosso disjuntor geral. Vou ligar aqui o nosso IDR, que é o mesmo IDR que eu usei para fazer um vídeo, na verdade dois vídeos, sobre a correta ligação do IDR, de tal forma que ele permita, que ele promova o correto funcionamento do teste. Também vou deixar o card aqui no canto superior direito, ok? Então eu vou ligar aqui, o nosso disjuntor aqui do circuito de iluminação já está funcionando. E ao pressionar aqui o interruptor, pronto! Nós temos aqui o circuito de iluminação, ok? Vale também lembrar e ressaltar que aqui eu tenho um circuito de iluminação, então nós temos um disjuntor destinado apenas ao circuito de iluminação. Quando nós formos falar de tomada, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, sobre quando a gente tem que deixar o circuito separado, iluminação e tomada. Mas também existe a possibilidade de ligar os dois juntos. Calma, achou estranho? Também vem no card aqui no canto superior direito que eu falo sobre isso, quando que a norma permite esse tipo de ligação. Bom, e uma outra coisa que faltou aqui, porque não teriam onde ligar e também ficaria um pouco balançado, é a questão do condutor terra. Então aqui nós temos o barramento de terra, tá? E nós iríamos ligar na estrutura de uma luminária. Como aqui a gente só tem o receptáculo, tá? E a liga a lâmpada direto, não teria o porquê eu colocar aqui e deixar ele solto, tá? Pra ficar um pouco mais poluído a imagem, beleza? Pobre povo, muito obrigado aí pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões, deixem aí nos comentários ou no nosso Instagram ou Facebook, beleza? Falou e até a próxima!